Eu estou aqui no centro da arena da 16ª Expoaia. Ao fundo está o palco, onde logo mais à noite cantará a dupla Diego e Arnaldo. Mas antes, vamos mostrar como é montado toda essa estrutura para os artistas se apresentarem. Muito bem, nós estamos aqui nos bastidores do show da dupla Diego e Arnaldo, que acontece hoje, na sexta-feira, aqui durante a 16ª Expoaia. Toda essa estrutura aqui que você está vendo, chega bem antes para poder ser montada, pensada, regulada para a dupla começar a cantar. E evidentemente que o canal JNTV vai mostrar tudo para vocês, o antes e o depois, aqui com o Dina. Dina, seja bem-vindo ao Taraguaia. Obrigado. Vamos falar um pouquinho. Bom, tudo começa bem antes para a dupla entrar e cantar. Bem antes. Um abraço aí ao pessoal da JNTV. São várias etapas para você executar um show. E uma dessas etapas é essa aqui que a gente está fazendo agora, que é a execução de um trabalho que vem lá atrás de pessoas, engenheiros, que são responsáveis pela montagem do show, montagem da iluminação, do som, do croquis, que a gente fala que quem executa são os holds aqui, são os técnicos. Essa daqui é a parte final, onde tudo acontece e onde a gente se apronta para levar ao público a emoção da música. Quantos profissionais hoje estão trabalhando aqui? São 20 profissionais no total, contando com os dois artistas, 22 pessoas envolvidas nesse trabalho de Egui Arnaldo. Bom, e a viagem? Como é que é? Vocês estavam na estrada, tem que chegar bem cedo, e isso tudo é planejado também? Planejado. A gente tem o nosso produtor geral, executivo, onde se planeja toda a nossa rota, mas é complicado com relação aos horários, a gente vive mais na estrada do que exclusivamente em casa, vamos dizer assim. Sair de um show às 4 da manhã, a gente está ali envolvido em todo mundo ali dormindo no ônibus para chegar ao meio-dia, fazer o check-in no hotel e às 2 horas estar no palco, então é bem corrido durante a semana, vão ser quinta, sexta, sábado e domingo, bem dizer, a gente está dentro de um ônibus. Quem é mais exigente da dupla? É o Diego ou o Arnaldo? Eu digo que são os dois, são os dois, cada um tem sua peculiaridade, vamos dizer assim, o Arnaldo de um jeitão dele, o Diego de outro, mas os dois são bem detalhistas com relação ao cenário e tal, só que tem que ser, tem que ser dessa forma para trazer, porque eles querem trazer emoção para o público, eles querem estar executando o melhor deles aqui, então os dois, eu digo que os dois, cada um tem o seu lado mais para se cobrar a equipe aqui. Muito obrigado pelas informações, isso é importante para o pessoal que está em casa, que acha que a dupla chega e canta e está tudo bem, não está tudo bem, tem que fazer todo esse trabalho aqui e tem que, ó, suar como está suando aqui. Estou suando, estou suando o Solzão. Obrigado. Por nada, eu agradeço, agradeço a vocês, está aqui passando essa informação de toda a equipe, é difícil pegar essas equipes de TV e passar essa... Valorizando esses profissionais. Valorizar o nosso trabalho aqui, eu que agradeço a todos vocês, um abraço pessoal da JNTV. Sucesso mesmo. Sucesso para nós e para vocês também. Música Eles são colecionadores de grandes sucessos, sabe quem? Diego e Arnaldo. É com eles agora que a gente conversa aqui para o canal JNTV. Prazer em recebê-los mais uma vez, essa dupla de grande sucesso no Brasil. Essa satisfação revela o Zenilto, você está bom. Eu estou ótimo, melhor agora com vocês. Para a gente é uma honra estar voltando pela segunda vez aqui. Está lotado, o show vai ser top. Preparamos um repertório diferente para a turma aí, para agradar a galera, porque a gente chama esse Mato Grosso, a gente roda bastante para cá. Então para a gente estar voltando é um... Está certo, agora eu vou ouvir. Arnaldo, da outra vez você falou, e aí, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, não estou tão bem como você, né, mas... Não, 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 você está ótimo. Obrigado. Muito feliz de estar aqui de novo, né. O pessoal recebe a gente sempre muito bem aqui em Alto Araguaia. A cidade é linda, cheia de belezas naturais. E com certeza hoje vai ser um showzão aí, viu. Ok. Conta para a gente como é que foi para vocês trabalhar e ficar parado, na verdade, durante a pandemia. Ah, sei. E foi ruim demais para o mercado inteiro. Principalmente a gente estava com a equipe de 46 pessoas, dependendo de música. Então foi um baque, né. Mas graças a Deus já passou por isso. A gente não gosta nem de lembrar. Já voltamos a trabalhar, já estamos de novo com 17 shows por mês aí, rodando o Brasil inteiro. Então, graças a Deus foi só uma passagem. Tá certo. Arnaldo, algum de vocês passaram por esse perrengue, testaram positivo para a Covid ou não? Mas eu morri de Covid. É, eu cheguei a ficar nove dias internado. Foi feio. Mas graças a Deus a gente recuperou. Estamos aí firme e forte. Recuperados, 100%, pronto para outra. Tá certo. Diego, vocês têm uma carreira consagrada, faz sucesso em todo o Brasil. Mas fala para a gente como é que é. Está na estrada, está aqui hoje, está em outro palco. E esse momento que você tira para falar com Deus, para fazer aquele agradecimento especial. Qual que é esse momento? É agora? É depois? Ah, eu costumo falar o seguinte. Eu ando, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu ponho Deus em primeiro lugar. Então, desde quando acorda, é dentro do ônibus, é dormindo, agradecendo a Deus a cada... E mesmo assim, a gente ainda é falho, né? A gente esquece. Mas sempre Deus... Porque na realidade, o que guia a gente é Deus. Tantos acidentes, tanta coisa que a gente passa pelas estradas. Tanto show. A gente pega show de 1.800 quilômetros de uma cidade na outra. No dia seguinte, então, a correria é muito grande. Então, sempre em primeiro lugar, a gente coloca Deus. Valeu. E você, Arnaldo, qual que é o momento que você tira para falar com o pai? Na verdade, na hora do show, antes de subir no palco, eu faço uma oração, peço proteção, porque na verdade, se Deus não for na frente, igual o Diego falou, nada acontece, né? A gente tem que pôr Deus na frente, abrindo todas as portas para a gente, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? Tá certo. Projetos para este ano ainda, de 2022. A gente acabou de lançar uma música há um mês atrás, inclusive ia estar entre as primeiras músicas mais tocadas em todas as áreas do Brasil, que é a ajuda de algo. Mais de 3 milhões de acessos. E a gente vai acabar de lançar um DVD, que foi um DVD que a gente gravou. A gente vai gravar mais uma música e soltar o resto do DVD. Daqui uns 30 dias, mais ou menos, o resto do DVD. Dia 7 agora tem uma música, e o resto... Como é? Dia 7 agora a gente vai lançar uma música nova, a Trote. E logo em seguida nós vamos lançar um DVD acústico 100% de gravação, Diego Arnaldo na Tora, que é o desmoadão do primeiro DVD que todo mundo queria, já tá prontinho. Dia 7 então, música nova, que é a Trote. E logo em seguida nós vamos soltar o Diego Arnaldo na Tora. Tá certo. Gente, eu não posso contar a história da dupla, porque eu não tenho tempo suficiente para isso. Mas é muito bom conversar com o Diego Arnaldo. Por quê? Porque às vezes recebe a gente com muito carinho, com muito respeito com a imprensa. Prazer, irmão. Tamo junto, Zanilda. A gente que agradece pela segunda vez, tamo junto, misturado. Sempre que se tiver show Diego Arnaldo na região, você vai ser bem recebido, companheiro. Ô, companheiro, obrigado. Deixa eu te dar um abraço aqui. Tamo junto, irmão. Muito obrigado. Tamo junto, obrigado a você por vir aqui prestigiar a gente. A gente fica muito feliz e com certeza, no próximo a gente faz questão que você esteja junto, viu? Muito bem, gente. Eu tenho certeza que essa dupla, além de conquistar o Brasil, vai conquistar o mundo, Diego e Arnaldo. Foi com eles que eu conversei. Alô, galera. Eu sou o Diego. E eu sou o Arnaldo. E nós estamos aqui com o nosso amigo Josenildo. JNTV. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.